E aí, pessoal, beleza? Sou eu, Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo. Se você ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa que será a família do canal maior de todos aqui do rap. Essa é a minha meta. Hoje eu tô com o meu amigo Mascarenhas aqui. Porra, o Mascarenhas veio pra fazer um vídeo que vocês pediram muito aí. Fazer as 10 polêmicas de Yong Masca. Mascarenhas aí. Então deixa o seu like, porra. Eu vim lá. Eu atrassei dois estados pra estar aqui, mano. Então a galera tem que deixar like pra porra nessa vez. Tinha que bater aí no mínimo uns 15 mil likes. Senão eu não vou lá pra sua casa, afinal. É, se você bater 20 mil likes, ele vai gravar comigo lá em casa, na praia. Vai ser loucura, hein? Lá vai ser louco, mano. Só os limpa areia. Tipo bunk. É, vai sair correndo pelado na praia. Tudo, tudo. Dando com o pau na testa de argentino. Me pegando assim. Mano, dá like. Dá like que vocês vão ver o que esperam de vocês. Então a gente vai fazer aqui. Ele fez uma listinha. Eu quase... Normalmente eu venho e conto as histórias de tudo, né? Hoje eu quase não tenho trabalho, mano. Porque ele vai contar as histórias dele aí, mano. Mostra aí pra galera ler, sabe que ele tá da hora pra caralho. Já pode falar aí a décima posição, porque é nóis. É, é do... É décima? Mano, peguei uma mina que queria me comer, tá ligado? Peguei uma mina que queria te comer. Exatamente. Quase comeu. Quase... Como assim? Mano, tipo, eu tava... Tinha terminado com a minha mina. Aí eu queria dar um fight, né? Aí eu falei, ah, vou baixar porra daquele Tinder lá que todo mundo baixa, não sei o quê. Aí eu baixei, mano. Aí eu vi uma japonesa muito linda. Você é louco. Aí eu falei, eu nem vou dar o coraçãozinho, porque não tem como um ser humano da minha espécie pegar uma mina daquele formato ali, tá ligado? Não tem como, mano. Aí eu falei, ah, que se foda, dei. O bagulho que... Não é que tu? Tipo, li o pompe. Aí ela pegou e me chamou, oi, tudo bem, não sei o quê. Aí nós conversamos com a trucação, falou, vem na minha casa no outro dia. Aí lá no Sejá, me depilei todo, fui lá. Morado sozinho, rica, meu. Bateu aquela gilete assim aqui, mano. Só sangue saindo aquela porra que é foda de um real. Gilete e bique. Amarelinha, né? Amarelinha, mano. Sai sangue pra porra, mano. Aí eu passo costas de dente, tá ligado? Pra estancar. Nossa, que porra. Subi lá, toquei a campainha. O cara falou, não, vai aonde? Falei, não, vou lá no AP, não sei qual. Aí ligou pra ela, não, pode subir. Falei lá, mano, o AP dela, lindo, mano. Status, a porra toda. Lina rica. Comecei a trocar ideia, chegou lá na sala, ela queria dar um vinho. Falei, ah, vamos tomar esse vinho, né? Nós começamos a se pegar. Vamos pro quarto? Vamos. Aí eu chego no quarto, mano. Tinha umas espadas. Sério, tinha umas espadas no quarto, assim, tipo, na parede, tá ligado? E tipo, o quarto dela era obscuro, mano. Eu tava em crepúsculo, tá ligado? Era um bagulho assim. Falei, ah, suave, então, né? Aí comecei a tirar a roupa, pá. Na hora que eu tava, hã? Ela falou, não, calma aí. Ela foi e puxou um bagulho debaixo da cama. E aí? Na hora que ela atirou, meu irmão, tinha umas 20 tipos de rola, velho. De plástico. Tinha uma rola que era, tipo, roxa. Em cima tinha, tipo, uma borboleta, mano. Como é assim, cara? Não, é tipo, uma rola e uma borboleta em cima, mano. Ah, quem viu no meu canal, que eu roubei. E levei pra casa depois, pra mostrar pra galera. E, mano, ela queria enfiar aqueles bagulhos em mim, tá ligado? Colobou uma rola. Colobou uma rola. Coloquei todas, porque ninguém ia acreditar na história. Sério. Aí a mina queria enfiar no seu cu. Mano, ela queria enfiar, mano. E nisso, eu já tava, tipo, meio que preso na porra da algema. Porque eu achava que era afertiche, né? Vai pegar, tipo, no filme, vai prender um, dá uns tapinhas na minha cara. Ela tentou comer meu cu com a força, mano. E eu preso aqui, ó. Só dando uma pesada nela. Sai, sai, ela não, não. Era louca, mina. Você quase foi estuprado com uma rola, né? Quase, quase, mano. Quase que chega lá. Aí eu consegui quebrar o bagulhozinho da cama, que é, tipo... Que a madeira é de madeira, ele tem uns fininho assim, tá ligado? Onde tava preso, eu quebrei, mano, e saí fora. Com a algema e tudo? Com a algema e tudo, mano. Porque, tipo, normalmente, essas algemas de... Eu nem me liguei a algema, tipo, de sexo, de sexo shop. Ela não tranca, né? Só trava, assim, suave. Aí você puxa o pininho e abre. A dela não, era, tipo, de polícia mesmo, tá ligado? Aí eu peguei e saí correndo. Falei com o cara lá, mano, essa mina é doida, essa mina é doida. Eu com o cara que fica, toma conta da entrada e saída. Aí eu saí fora. Aí já devia até saber, né? Eu acho que ele ficou dando risada. Mano, mas... Você é? Sério, e a mina, tipo, linda, mano. Só que era psicopata, mano. Então eu vou pra próxima aí, um pra próxima. Então, já vou continuar na base do Tinder mesmo. Aí, beleza, me fudindo essa e não aprendi. Passou um tempo, baixei o Tinder de novo. Aí encontrei uma mina, bonitona. Mano, porque eu só vou nas mina lindas, porque eu sei que eu não tenho chance. Mas aí eu tive. Quando é que tô lá? O WhatsApp começou a chamar no WhatsApp pra eu cair daí. Ela falou, mano, vamos no Coco Bambu? Falei, vamos. Por quê? Coco Bambu pra mim é tipo um bagulho no quê? Coco Bambu pra você, o quê? Vamos no Coco Bambu, o que você pensa? Sei lá, tipo um quiosque com um telhado de palha que vende coco. Exatamente. Falei, ah, Coco Bambu deve vender uns coquinhos lá, água de coco. Pá, vou gastar nem sem conta. Marcamos, aí fomos perto da Paulista de novo. Falei, mano, aqui eu morei, aqui não tem esse bagulho por aqui. Mas que nós chegou, mano, Coco Bambu é nos restaurantes mais caros. Mano, logo que eu vi aquele bagulho de vidro, assim, eu falei, mano, onde é que eu tô? Onde é que eu tô com essa mina, mano? Aí nós entrou, né, porque já tava na merda e entrou. Aí chegou lá o cardápio, mano, eu passava nem Wi-Fi no fundo. Só gente rica, assim. Só gente rica. Aí chegou o cardápio lá, mano, as poções mais baratas eram tipo 180, os pratos, tá ligado? 200 conto. Aí tinha tipo um petisco de camarão, que era tipo um camarão com molho, 80 tal. Aí eu pedi um camarão e pedi uma água, que deu 100, tá ligado? Aí você falou, a minha parte é essa. Não, aí beleza. Aí eu falei, você não vai comer mais? Eu falei, não, porque eu sou um cara que não como muito, faço esporte, não sei o que. Eu lá pedi um rango lá, mano, um tipo de macarrão. Eu acho que é cinco tipos de macarrões, tá ligado? Um bagulho louco lá, eu sei que era 100 e pouco. Falei, mano, ela vai querer que eu pague, eu não tenho dinheiro. Porque o juro tava com 130 reais, mano. Eu falei, vou gastar uns 100 conto com ela no coco bambu lá, tomando um coquinho. Tomando coco. É, e tipo, a passagem, né, pra voltar um Uber, qualquer coisa. E, mano, ela pegou, bebeu. Aí na hora de pagar, mano, quase aqui, ó. Ela se cagando de dor, mano. Falou, não, vamos dividir. Aí eu louco, falei, não, deixa que eu pago só sem ter o dinheiro. Porque, tipo, é normal, tá ligado? Eu falar isso pra as minhas, mas é um hot down de 2 reais, 4, a gente põe. Eu falei, não, deixa que eu pago. Ela falou, não, deixa, eu falei, não, deixa que eu pago. Ela falou, não, deixa que eu pago. Aí eu me toquei, não, ela tem que pagar mesmo, porque senão vai fuder. Aí você chegou pra ela e falou, como, e aí, menor, acho que cê, sei lá, pode cê vai ter que pagar mesmo. Não, aí eu falei, então tá bom, cê paga. Ela pagou o dela, eu paguei o meu, mano. Aí deu boa. Aí deu boa, aí depois eu também sumi. Nunca mais ia essa mina na vida. Mina cara não dá, né, mano? Mano, Tinder é só mina rica, mano. Tipo, eu coloquei pra, eu moro na ZL, mas eu coloquei pra pegar as minas do centro, tá ligado? As minas que fazem faculdade, que vêm de longe, pato, ligado? Tá próxima, então, na oitava position aí. Briguei com minha vizinha, mano. Pô, quem me acompanha sabe, mano, ela, tipo, ela não é um ser humano. Porque ela transa todo dia, mano. Cê fala, transar é normal, é bom, mano, mas ela grita. Tipo, um dinossauro, vem num parto, tá ligado? E, tipo, ela começa a transar às meia-noite e cinco e para às cinco e vinte da manhã. Gritando. Dá pra ouvir o bairro inteiro pra ela gritar, cê não consegue dormir. O quarto dela é do lado do meu, mano. E, tipo, às cinco e pouca, ela para de gemer. A hora que eu vou conseguir dormir aí, o bebê da casa de baixo começa a gritar, chorar, acordar. Aí eu não consigo dormir. Aí um dia, mano, eu tava puto, tava puto, mano. Eu querendo dormir, ela começa a ir tão... Uou, uou, bem alto. Uou, 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 uou. Falei, mano, não tô aguentando isso. Aí eu abri a janela e falei, vai tomar no seu... Uh, filha da puta, deixa a gente dormir, não sei o quê. Aí o cara tava comendo, ela saiu. Que é, tipo, o mesmo corredor, né? Tem minha porta aqui, a casa dela é do lado. Aí eu vou sair aí, não sei o quê. Falei, mano, você vai vir. Então eu peguei minha arma. De brinquedo. De brinquedo não, de iSoft, tá ligado? Aí eu saí, vou meter bala em vocês tudo, filhos da puta. Aí dá pra engatilhar ela. Eu engatilhei, mano, eles dois saíam correndo pra dentro da casa, quase quebra tudo, tá ligado? Aí... Você viu que ia dar tiro nos caras? Nela e no cara que come ela. Aí no outro dia, imobiliária, ligou pra minha mãe, teve que ir lá. Aí nós explicou, tá ligado? Falaram, não, é de brinquedo a arma dele. Não, nem falou isso. Falei, não, porque a vizinha de baixo também já tinha reclamado. Não conseguia nem dormir. Pô, reclamar o negócio, apontar uma arma, não sei, né? É, mas tipo, mano, é um ano que eu não consigo dormir. Ela dando um anel, mano. Tipo, não é só transar, ela grita, mano. Ela grita muito. Não parece que o cara tá enfiando, tipo, sei lá, um rolo complexo. Ah, de massa, que faz a pizza. Mas tá enfiando aquilo, assim, ó. Focando nela. Só pode, mano. O próximo aí, meu Deus. Peguei uma mina rica, mano. No Tinder de novo, não aprendi. Não, não foi Tinder não, minto. Você tem problema com sexo, né, mano? Não, não foi Tinder não. Pô, a mina queria comer seu cu. Aí você saiu com a outra, ficou pobre. Aí você viu a mina gemendo, você ameaçou matar ela. Não, e essa? Eu tava morando no centro, lá na pensão. Aí eu tava subindo, que eu andava de bike todo dia, mano. Aí tinha umas três minas bonitinhas no HB20 novo, com pneu furado, mano. E as minas não sabia nem o que porra era um macaco. Nem sabia que tinha macaco no carro delas, né? Falei, vai ajudar essas minas aqui. Aí eu peguei, ajudei pras minas simpáticas, pá. Tudo, não, passa o seu contato. A gente vai fazer umas festas, sair, a gente vem aqui sempre nas baladas. Falei, não, mora aqui. Essa pensão, porque em frente à pensão tem uma balada do Miguel Falabella. Onde vai muita mina. Falei, não, demorou. Aí eu falei, essas minas nem vai me chamar, né, mano? As minas tudo ricas, só ajudei aqui pra elas e foda-se. No outro dia as minas me chamou no HB20. Aí a gente vai colar na balada, vamos? Falei, vamos, suave. Aí elas passam lá, aí vamos pra balada. Chegou na balada mesmo, as minas entrando. Na balada que eu não conhecia, as minas entrando, só passando um cartão de débito. Cantando. Como se fosse coisa mais normal do mundo. Falei, mano, deve ser uns 10 contas essa balada, velho. 15 contas. Não, que eu cheguei 200 pau. Você é louco? Open bar e eu não bebo. Eu tentei argumentar lá, não, mas eu não bebo, cara. Não sei o que não, mas só dá pra entrar sim. E as minas já tinham entrado, né? Meu ego, né, é foda, né? Falar, ah, que se foda, tinha dinheiro no cartão, passei, entrei. As minas ficou chapada, bebeu pra porra e pra voltar na madruga. E eu curti lá com as minas sem beber. Só que aí a Flona é melhor você ir dirigindo, leva a gente pra casa. Falei, mano, vai dar merda essa porra. As minas ricas, tipo, eram duas primas e outra amiga. E vieram de fora pra estudar. Falei, mano, aí eu fui. Morava nos jardins as minas. Uma casa rica do caralho e alugada lá pra elas. Aí entrei lá, suave. Falei, mano, eu vou embora. As minas não, dormem aqui, já tá tarde, não sei o que. Falei, essa mina vai querer, pá, eu vou comer essas minas. Biba daí, eu vou me foder. Falei, mano, nem vou, nem vou, pá. Aí eu acordei, com uma fome da porra. Falei, ah, vou cozinhar algum lavão pra me comer, mano. Aí chegou, eu mexendo nas panelas e tudo, mano. Caralho, não tem um fogão nessa porra, mano. Que fome, mano, não tem um fogão. Que fogão, caralho, tô com fome. As minas dormindo, mano. Fome, mano, tem que fazer um bagulho pra eu comer. Tá ligado, né? Aí as minas acordaram e o que foi? Falei, não, eu queria fazer uma parada pra comer, mas não tem fogão. Ela falou, o fogão aí na sua frente. Falei, que fogão? Ela ia na sua frente, o fogão. Falei, cadê ela aqui? Falei, é uma pedra? Ela falou, é, o fogão é isso aí. Falei, é uma pedra. É uma pedra, vai sair fogo da pedra. Ela é o fogão. Aí você falou, liga essa porra, então. Ela pegou, apertou um bagulho lá e é um fogão. Fogão é uma pedra. Uma pedra, de mármore, mano. Bagulho de rico, tá ligado? Eu fiquei, tipo, a manhã toda tentando esquentar. Coloca a porra de uma pedra lá, mano. Ele solta uma luz e esquenta. Nem parece um fogão, achava que era uma mesa. Porque não tem boca, não tem botijão de gás, é só... Mano, é tipo um sofá, que é uma pedra, velho. Falei, caralho, eu não venho aqui mais nunca também. Porque passei vergonha com o barulho de fogão. Não é pra mim, não, né? Não é pra mim, pô, coisa de rico. Só gasta dinheiro à toa também, não? Só gasta, mano, só me foda, mano. Só me foda. E não comi... A outra eu comi um pouquinho só, que tentou comer meu anel. Mas não comia do corpo bambu e nem comia essas minas, tá ligado? A outra eu comi um pouquinho só. Só um pouquinho. Mas ela tentou me estuprar só, mano. E é isso, velho. Só um dez. Testa posição, hein? Visto de quê? Visto de estudante, mano. Porque, tipo, apesar de não ir pra escola, eu sempre estudei bastante, tipo, na internet. Falei, mano, vou fazer um intercâmbio lá fora. Falei, pô, comecei a pagar a escola, tá ligado? Mil e pouco por mês pra estudar. Aí eu fui porque eu já tinha tentado tirar o visto de turista e não conseguia. Falei, ah, vou de estudante mesmo. E foda-se, tem uns amigos lá. Falei pros Estados Unidos. Mas eu nem queria estudar muito, não. Só queria ir emigrar mesmo. Queria morar lá, ficar legal pra sempre, tá ligado? É, mano. E isso aí eu falei, comecei a pagar a escola mil e pouco. E aí, depois, quando tava perto de terminar o pagamento, eu descobri que a escola foi banida. Porque ela usava bagulho ilegal, tá ligado? Aí eu perdi o dinheiro. Perdi todo o dinheiro. Perdi todo o dinheiro que eu paguei, mano. Falei, vou, cara, eu vou te matar, mano. Eu vou te matar, devolve meu dinheiro. Quer ver? Vou até te mostrar aqui, ó. Ele falou que vai depositar uma partir final do mês. Você vê que não é mentira. Pago quantos meses? Acho que paguei só três, de mil e pouco. Porque eu não tinha terminado. Pô, três mil reais. E ele falou que não é pra inventar história nesse quadro, né? Só contar... Só as verdades, só as verdades. Mano, eu tava todo feliz. Pô, vou estudar na gringa, vou comer as gringas lá. Naquelas escolas fodas, tá ligado? Tipo, o pessoal não joga lixo no chão. Porra, tem seres humanos lá. Consigo depositar no final do mês. Aí, de novo, aqui, ó. Ela disse que meteu o louco, dizendo que o banco... Falei, ó, eu mandei o status da minha conta. Consegui te explicar que me faltou aqui um tempo. Então, o que acontece é o seguinte. Fecharam todas as escolas. Eu não sei, eu acho que quatro unidades da escola, da nossa diretora, lá nos Estados Unidos. Mas, isso veio já desde o ano passado. Se eu não me engano, o 2011, alguma coisa assim. Ah, igual. Aí você já entendeu, né? Tomei no cu dessa vez aí. Então, vou pra outro falando da processo. Vamos pra... Eu também, falando nos Estados Unidos, tomei um strike do Carlinhos, mano. Carlinhos. Realidade americana. Eu tava nesse bagulho de ir pros Estados Unidos. E, tipo, acompanhava muito esse canal. Carlinhos, Chocoso, Albertinho Gásio. E aí, ele fez um vídeo sobre a Black não sei o quê, das Casas do Bahia. Ele falou, ó, esse vídeo vai ser excluído do meu canal, tá na realidade do Brasil. Então, todo mundo pega esse vídeo e reposta no seu canal, que eu não vou dar strike em ninguém. Ah, vou pegar e vou pôr no meu. Só que, tipo, eu sou parceiro dos caras lá que não vai muito com a cara dele, entendeu? Aí, no outro dia, ele, puf, aplicou strike no meu canal. Foi quando isso? Mano, eu acho que foi 2014, velho. Quando eu tava parando de fazer vídeo ali, 2014, 2013. Você já falou com ele depois disso? Não, aí eu fiz um vídeo xingando ele. Se você tá usando bagulho pra ganhar inscritos, não sei o quê, aí eu fui lá e fiz um textão no meu vídeo. Aí, depois também... Então, eu falo no seu cu, Carlinhos. É, mano. Deu strike pra mim, porque eu era... Só se for também, né? Só me foda, mano. Só me foda. Vai pra próxima, então. A quarta. Fui expulso da pensão. Eu saí de casa, pra que eu morava na pensão, sem dinheiro, sem nada. Tinha um real no bolso. Tipo, me virava, né? Pra aqui e ali. Aí, comecei a trampar lá. Só que lá só ia craquento, mano. Que é a pensão mais barata de SP. Só ia nóia, mano. Tipo, como eu tomava conta, o pessoal falava, porra, roubaram minha salsicha três horas da manhã. Eu tinha que puxar a câmera o dia todo pra ver quem roubou uma salsicha. Eu tinha que ir lá, o cara da puta, você roubou a salsicha, você vai ser expulso da pensão. Roubaram meu Danone, meu iogurte, tá ligado? Tipo, era 120 pessoas na casa, mano. Falei, porra, mano. Tá foda. Aí, uma vez, comprei um machado. A galera já viu nos vídeos aí. O machado eu deixei no meu quarto. Aí, teve uma briga de dois caras lá na casa. O cara queria tomar meu lugar, roubar o meu emprego. Só que também tava, tipo, foda-se. Só que ele brigou com um amigo meu, mano. E meu machado tava no quarto. Falei, porra, vou tirar o machado daqui pra esses caras não se matar, né? Só que na hora que eu puxei o machado, que eu tô descendo pra guardar, a dona da pensão chegou. Já começou, seu filho da puta, você tá ameaçando os inquilinos. O que você tá fazendo com a minha pensão? Não sei o quê. Vou te matar, eu vou te mandar ser preso e me expulsar na hora. Expulsar a pensão, mano. Expulsar a pensão, mano. Quanto a da briga do farol aí pra galera? A briga do farol quando eu trabalhava num... Mais circuito. E tipo, eu tinha que ir de gangue, né? E tipo, tava um solzão, mano. Tinha gangue do circuito e a gangue da água? A gangue da água e da bala. Aí os caras chegou, a gente vendendo pra pôr, mano. Ficou tipo, eu e mais quatro no farol. Eu tipo, venderam muito. Tava rachando. O pessoal nem comprava de um. Comprava o pacote com dez. Que era cinco contos. 50 a cada um. O cara, mano, não tem como competir com vocês, não. O cara da água. O pessoal da bala, não tem como competir. Falei, mano. Fazer o quê? O trampo de cada um. Não, não. Vocês vão ter que sair daqui. Porque aqui é o crime. Quem comanda os farol aqui é o crime que coloca cada um. Eu falei, que se foda. Foda-se o crime. Eu vou vender meu iceberg aqui. Peguei o carrinho de 300kg lá da casa da porra, mano. Vim andando até esse farol e não vou poder vender. O cara, não, mano. Olha isso. Não vendi nenhuma água ainda. Eu falei, foda-se. Aí os caras, não. A gente vai começar a te bater. Eu falei, então demorava. Mandei o ato pros caras. Do farol de trás. Tipo, dois quilômetros pra lá. Falei, demorou. Ele tinha uns quatro pra bater na gente, mano. A gente pegou e ficou no ponto de busão. Aí veio uns dez. Aí você juntou nós tudo da gangue. Foi pra cima. Vem seus filha da puta aí. Começou a chutar os isopor da água. Tipo, na Aricanduva tem as duas vias. E tem o rio Aricanduva. Que não é rio, é só merda. Tá ligado? Nós pegamos os isopor dos caras e jogou lá embaixo, mano. Foi um pau da porra, mano. Todo mundo no farol parou. E só briga, mano. Aí também a gente não voltou mais nunca pra lá. Que os caras iam matado depois da gente. A gente ia saber que o mascarim não vai durar muito tempo, não, mano. Porque realmente era do crime mesmo, o farol. Os caras do crime botam pra vender água. Não, é tipo, tudo um tráfico, mano. Os caras que vendem bala, água, é tudo tipo... É o crime que domina, tá ligado? Os farolos, tipo, badalado que dá dinheiro pra porra. Pode ver que já vinha os pacotinhos prontos. Os caras, os moleques, eles tinham os pacotinhos prontos. É tudo do crime. As porra ali. O dia que eu roubei o mercado. É a segunda posição, né? Segunda posição. Não é nem o dia que eu roubei o mercado, que eu roubava todo dia. E como eu tinha ido pra pensão, e tipo, eu saí sem dinheiro, mano. Sem emprego, passando fome. Olha, vou roubar o mercado. Tipo, não é roubar... Falar, mano, eu não vou roubar celular, roubar pessoas, né, mano. Vou roubar, tipo, só comida. Entrava no mercado, botava um óleo na mochila, um arrozinho, pá. Todo dia, mano. Todo dia eu roubava. Aí eu fiquei ousado, né? Comecei a roubar a fine. Coisa que nem precisava, todinho. Falei, ó. Aí teve um dia que o negão me pegou, mano. Segurança. E eu vi que ele me pegou e a mochila cheia, mano. Falei, mano, e agora pra me tirar tudo? Nesse dia eu enchi mesmo, tipo, fiz uma feira. Falei, mano, como eu vou dispensar aqui? Porque o cara já tava, tipo, um segurança aqui, outro lá, tudo de olho em mim já. Um extra ali da Brigadeiro. Falei, mano, e agora? Como eu vou dispensar? Se eu jogar a mochila aqui, perder minha mochila. Só que a única coisa que tem na minha vida é a minha mochila. Eu tinha ido com a mochila de mochileiro, mano. Que era cara pra porra. Valeu, gato. Eu falei, mano, não vai ter como, mano. Ela já tá me seguindo. Falei, ah, foda-se. Na moral, foda-se. Botei a mochila nas costas que eu fui. O cu, mano, quase explodindo pra fora. Coração. O negão lá, mano. Coração. Falei, mano. Aí, calma aí, eu já era. Falei, morri. Morri. Ele falou, vem aqui. Aí a gente subiu na escada, já pensei, vai ser igual no filme. Tô estuprando. Vai me matar, tá ligado? Vai jogar no rio, chamar as polícias, me matar, alguma porra assim. Ela falou, abre a mochila. Eu falei, qual foi, negão? Falou, abre a mochila aí, mano. A gente já tá com sua cara que já tem uns dois meses que a gente tava sabendo se tá pegando as paradas aqui. Falei, cê é louco. Eu me mudei pra São Paulo ontem, como tem três meses aqui. Falou, cê quer que puxa na câmera, mano? Aí abriu outra sala, tinha porra da minhas fotos, assim. E eu e um monte mesmo, que roubava o mercado, tá ligado? Falou, abre a mochila aí, mano. Aí ele abriu. Só que ele viu que só tinha uns bagulho de óleo, não sei o quê. Falou, mano, pai, pode vazar. Agora não pisa aqui, mas nunca. Ainda deixa eu sair com... Aí o cara ficou com dó, na real, né? Ele pensou assim, ah, é pra comer, não é... E porque eu tava muito, tipo, se eu sou magro hoje, mano, naquela época eu era cabeça raspada, parece que tinha câncer, ar, isso, tinha tudo. Tava passando fome, fi. E tava feio, parecia nóia. Tá ótimo, porra. Depois foi pra esse guti. Não, esse guti foi bem antes, tá ligado? Isso aí foi ano passado, cara, aí, bagulho da pensão. Esse guti foi, tipo, em 2003, 2014. Essas histórias das minas, da pensão, tudo, do Tinder, foi tudo ano passado agora. Aí, a última, primeira, né, notas falsas. Tava morando lá na pensão ainda, já não conseguia roubar mais o mercado, tinha que ir pra outro crime, né? Porque senão eu não ia morrer, mano. O cara fez o quê? Ah, mano, a gente tem um contato que passa nota falsa. Lá, tipo, nem existe nota verdadeira, tá ligado? As pessoas lá só trabalham com nota falsa mesmo, ninguém. Se você passa uma nota verdadeira, eles acham que é falsa. Sério? Sério. Falei, ah, beleza, eu peguei as notas e fui pra o centrão, né? Onde eu morava, passar. Aí, passei uma, fiquei ousado. É da hora, dinheiro fácil. Passei outra, não sei o quê, mas não é, né? É que vida é foda, né, mano? É embaçado. Aí, passei, passei, aí um dia eu fui pego, mano. E aí? Fui comprar um celular com 500 conto de nota falsa nas casas da Índia. Porra, tava sem celular bom, tá ligado? Eu peguei 500 conto, mano, só de 50. O cheiro de papel de ofício, tá ligado? Nas notas. Eu falei lá com os quentão, aí o cara, ah, você vai levar? Falei, vou, ele falou, não, peraí que a gente vai embalar aqui, tudo certinho. Vai colocar CPF, claro. Dei meu CPF e tudo. Aí, do nada, chegou a polícia, mano, rapidão. Aí, você falou o quê? Não, aí, cara, é isso aqui. Falei, o que é esse dinheiro falso aqui? Não sei o quê, você vai ser indiciado, não sei o que pôr, não sei o que pôr. Falei, como assim, dinheiro falso? Falou, não, dinheiro falso aqui. Você não foi, não, esse dinheiro não é falso, cara. Eu peguei do cara que eu vendi ontem no OLX. Falei, não, esse dinheiro aqui é falso. Aí, colocou assim pra mim, me mostrou as que não tinha marca, não tinha relevo, não tinha nada. Eu meti o lucro, falei, não, eu vendi minha mochila. Essa deu uma de inocente, de vítima. Falei, eu vendi minha mochila no OLX e o cara me pagou 700 reais. Com isso, tipo, já passei até 200, já, e ninguém falou que era falso. Policial, não, isso aqui é falso, você vai ter que ir preso. Eu falei, não, não, não. Ele falou, você tem o contato, então, do cara que te vendeu a mochila? Eu falei, não tenho. A gente tinha marcado lá pelo Face só. E eu tô sem internet, disse que pra entrar no Face, falou, não, você vai ter que ir preso, vai ter que prestar queixa. Falei, não, não. Ele falou, então, você não presta queixa. Aí foi a delegacia prestar queixa contra o cara, e minhas notas ficou lá. Que não existe. Aí minhas notas ficou lá. Ficou os caras da polícia, e eles passaram depois, certeza. Será que algum cara hoje não tá preso por tua culpa? Não, por quê? Tá preso por causa do Bascarenha. Mano, eu vou fazer o quê? Tinha que fazer alguma coisa, né? Eu peguei o nome qualquer mesmo. Eu lembrei o nome do meu Facebook, tá ligado? Eu falei, não, o nome dele era esse. E eu comprei no OLX, aí eu abri, eu abri meu OLX, realmente tinha as minhas paradas. Uma par de coisa que eu tava vendendo. Aí eles vêm lá. Aí, mano... E aí, pô, vamos meter um bônus aí, a última aí. Qual é aquela dos 200 mil? Do empréstimo? É. Peguei o empréstimo, mas não foi 200 mil, foi 12 mil, mano. Não foi... Os caras, pô, se eu pegasse 200 mil, não ia estar aqui. Eu tava trampando, entrei numa empresa com 17 anos, mano. Aí os caras pegou, a gente vai te registrar com 18. Na hora que me registrou, foi um cara lá do banco. Nem vou falar, que vamos fazer propaganda pro banco, né, tá ligado? Ela falou, não, a gente tá oferecendo empréstimo aqui, de 5 mil a não sei quanto, tá ligado? Acho que era 18, 20, não sei quanto. Eu falei, eu posso pegar esse dinheiro todo? Tinha acabado de fazer 18 anos, moleque doido. Não pode, vai descontar do seu salário. Aí demorou, que era 12 mil. Outro dia tava 12 mil na minha conta, eu peguei e vou sumir da empresa. Trabalhei, mas nunca na empresa, filho. Nunca pagou também. Nunca paguei um real, nem me cobraram, nunca nem nada. Aí esses dias eu fui no banco, no outro banco, né, pra ver uma pendência lá. Ela falou, não, aqui você tem uma pendênciazinha no seu nome. Levei na palavra, não dei pra nada pra ninguém. Não tem. Falei, qual que é o valor? Ela falou, calma que eu vou escrever. Eu falei, eita porra. Ela escreveu lá, mano, tava quase 200 mil. Eita porra. Não, não era 200 mil não, acho que era 60 mil. Eu acho que 200 mil tá hoje, porque faz tempo, né? Faz um ano. É, 200 mil deve estar hoje, mas no tempo tava 60, 70 mil. De 12 mil. E o máximo tá aqui, ó. Quem quiser buscar é esse moleque aqui, ó. Não, porque daqui a dois meses você já limpa. Vai fazer cinco anos já. Aí já zerou, ganhei 12 mil reais aqui, ó. Fácil, fácil, fácil. Valeu, masca. É isso. Se inscreve lá no canal do moleque, pô. Segue nós aí no Instagram também, acompanha a nossa vida aí, porque... Vai sair vídeo lá. Vai sair vídeo meu com ele lá também, né? A gente, nós juntos lá. Mais uma galera. Vai estar o Danz também, uma galera massa, então. É isso, é isso. Valeu. Desliguei. Não.